Olá meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal, convido vocês a nos dar uma volta, vamos passear nas ruas de Caraúbas, vamos ver o que está sendo feito na cidade, o Astander, convido você para nos acompanhar e aproveita, deixe o seu joinha, curte aí, acompanhe o nosso canal, vamos às ruas de Caraúbas. Na rua Benjamin Constant, as obras também já começaram, esse trecho aqui, ao lado de uma das praças, aqui da Praça de Eventos, a equipe já está reunida aqui para iniciar as obras. Nós tivemos informações aqui com a equipe, que será feito um lado, depois o outro, eles estão estudando a possibilidade até de fazer simultaneamente. O pessoal está aqui para organizar, olha, mas já tem todo o material já chegando. Praticamente, a Avenida Benjamin Constant, dentro de um mês, vai estar toda a calçada, né, desde a RN 233 até o centro da cidade, ou seja, os dois trechinhos que faltavam aqui, ao lado dessa praça, as obras estão sendo iniciadas. Aqui na rua Lino Guerra, no bairro Leandro Bezerra, as obras também foram iniciadas na manhã de hoje. Olha, já visualizamos aqui muito material, praticamente até o final da rua, e as equipes já trabalhando, fazendo o meio fio para a colocação das pedras. A informação que foi repassada para a nossa equipe é que onde foi passada a máquina, colocado o material, claro, essa rua vai ser calçada. Então, provavelmente, essa rua aqui, a rua Lino Guerra, que é uma rua bem extensa, eles vão calçar esse pedaço da rua, depois vão para o outro lado, fazendo com que o calçamento chegue até a Avenida Principal, que dá acesso ali já ao bairro Sebastião Maldês. Aqui na rua Lino Guerra, os trabalhos também foram iniciados no dia de hoje. Já aqui no Conjunto Arondo Maia, o cenário é bem diferente de anos anteriores. Já são várias ruas pavimentadas, e a Administração Municipal assume o compromisso. Novas ruas serão pavimentadas também aqui no Conjunto Arondo Maia. São várias ruas pavimentadas aqui no Conjunto Arondo Maia, inclusive com ciclovias, calçadas, que foram refeitas, um trabalho bem avaliado pela população. Ruas que eram espuracadas, que se transformavam em lamaçais, em época de inverno, agora tem um novo formato, uma nova característica. Aqui no Conjunto Arondo Maia, são várias ruas que já foram pavimentadas pela Administração Municipal. Já aqui na rua Sebastião Pinto de Queiroz, no Alto da Liberdade, praticamente o trabalho foi concluído, faltando apenas alguns acabamentos para que a rua seja totalmente liberada. A rua que começa no Parque de Exposições e vai até o Restaurante Popular. Essa rua foi totalmente pavimentada e, de acordo com alguns moradores, faltam apenas alguns acabamentos, como é o caso aqui dessa ponta de rua, para que seja nivelada e liberada para que os carros possam voltar a transitar. Mais uma obra concluída, praticamente, aqui na cidade de Caralhos. Mais uma grande obra de pavimentação, essa aqui no Alto da Liberdade. Estamos mostrando agora a rua Sebastião Pinto de Queiroz, no Alto da Liberdade, totalmente pavimentada. A obra que começou próximo ao Restaurante Popular e foi até o Parque de Exposições. Ou seja, uma grande avenida onde foi feita toda a sua pavimentação. É uma obra praticamente concluída, uma obra que foi muito comemorada, bem recebida pelos moradores aqui do Alto da Liberdade. Olha, estamos mostrando todo o trecho de pavimentação dessa rua, dessa grande avenida, aqui no Alto da Liberdade. Hoje estamos com várias frentes de trabalho, com mais de 20 ruas sendo pavimentadas em nosso município. É, no bairro Leandro Guizerra, na Veja Nuno Constante, no Sebastião Maltês, no Guido Cugel, no São Silvino. E anunciar também aqui que nos próximos dias vamos dar início à reforma da Praça Elizabeth Elita. E isso sim é compromisso assumido e compromisso cumprido com a população de Caralhoas.